paz do senhor meus irmãos muita alegria que mais uma vez retornamos aqui a uma aula da nossa escola bíblica dominical nessa oportunidade no terceiro trimestre nós temos aí o apoio também da nossa diretoria pastor presidente José Hélio da Costa, nosso pastor setorial pastor José Amaro da Silva e o co-pastor setorial pastor Joel Moisés, superintendentes pastor Leisson pastor Jeremias e pastor Mauro esses são os homens que tem dado grande apoio além dos nossos professores né o nosso corpo docente são professores, professoras, habilitados pessoas que tem uma graça bendita como temos visto essas aulas maravilhosas, com habilidades cenários diferentes e isso só enriquece a nossa escola e segundo o que nós estamos sabendo tem tido aí uma visualização muito grande a cada domingo que se passa então nós seguimos o nosso trabalho desta manhã o tema do trimestre ele está baseado o plano de Deus para Israel em meio a infidelidade da nação as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel comentarista da nossa revista o pastor Clayton Ivan pomerine e nós vamos aí também hoje né dando início isso dia 1º de agosto 1º de agosto lição de número 5 vai falar sobre o reinado de acasias que é a nossa quinta lição domingo que vem já vamos falar sobre o profeta Elias e Eliseu seu sucessor nós temos o texto vai de segunda reis capítulo 1º ao capítulo 8 depois do capítulo 13 ao capítulo 17 uma leitura muito importante para ser feita por todos nossos irmãos no textuário tenha já fim a malícia dos ímpios mas estabeleça-se o justo pois tu ó justo Deus provas o coração e a mente na verdade aplicado o que nós temos aqui a coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e exortar segundo a palavra de Deus independente de classe de raça ou mesmo de credo o ponto central da nossa revista vai nos falar sobre a infidelidade infidelidade que leva o nosso relacionamento com Deus a ruína já é uma exortação no início para nós sermos fiéis ao Senhor a nossa fidelidade ao Senhor nos fará ter sucesso em todas as áreas da vida caso contrário prejuízos podem ser acumulados o objetivo geral deste domingo desta lição é ressaltar que a imprensibilidade de ser um de ter um relacionamento íntimo com Deus então é imprescindível é importante é fundamental é que todos nós tenhamos um relacionamento cada vez mais íntimo com Deus como tem sido o seu relacionamento com Deus né o seu relacionamento de Deus tem sido artificial tem sido só a fachada ou tem sido aquele negócio profundo que Deus tem te revelado e você tem se aproximado de Deus a cada dia esperamos que a segunda verdade seja uma realidade objetivos específicos descrever a idolatria e a infidelidade de Acasias segundo ponto de objetivos desta manhã a coragem de Elias identificar as consequências dos atos de Acasias nós vamos ver aí nos tópicos da lição primeiro tópico um reinado marcado pela idolatria o Deus de Acasias Acasias segue os passos de seus pais infelizmente Elias desafia a adoração a qual nós podemos ver a corajosa intervenção de Elias a resposta de Elias aos soldados do rei um mistério de fogo ou um ministério de fogo doença de Acasias e a sua morte o julgamento do senhor contra Acasias coisa muito séria determinação de Elias e a morte do rei e aí também fechamos com as qualidades de Elias na parte da introdução algumas perguntas iniciais para refletirmos qual Deus de Ecrom Acasias venerava como era o nome do Deus de Ecrom que Acasias venerava qual era o nome dele segunda pergunta qual foi a advertência que Deus fez ao rei Acasias através de Elias o que é que Deus falou diretamente através do ministério do profeta falou a Acasias a terceira pergunta como o profeta Elias pode ser chamado e por que qual o nome ou o pseudônimo que é dado para Elias e por que que é dado isso aí vamos para o quarto ponto que ainda podemos discutir dentro dessa lição cite algumas qualidades do profeta Elias fale algumas qualidades do profeta Elias e a última pergunta o que Deus quis mostrar com o ministério de Elias o que Deus trouxe através de Elias esse ministério tão tremendo tão forte que acontece ali no antigo testamento o que Deus quis ensinar o que Deus está querendo ensinar a mim e a você também hoje Acasias cometeu um ato de infidelidade a Deus ao consultar Baalzebub sobre o seu Deus Baalzebub nós sabemos que é um Deus da região de Econ que era o Deus dos filisteus e era invocado e adorado por eles e aí nós vamos ter um problema sério de infidelidade e de idolatria o senhor através do profeta Elias advertiu severamente o rei sobre esse gravíssimo erro anunciando o decreto de sua morte em vez dele procurar Deus ele vai procurar o Deus Ecron o Deus de Ecron que é o Baalzebub já temos aí uma respostinha para a primeira pergunta nossa quem era o Deus de Ecron o Deus dos filisteus é Baalzebub um reinado marcado por idolatria o Deus de Acasias não era quem era como era como era Acasias era filho de Acabe e Rezabel veja o problema e foi sucessor do seu pai no trono de Israel isso complicou muito Acasias venerava o Deus Baalzebub e ao adoecer em razão de uma queda enviou mensageiros para consultar essa divindade a fim de saber se viveria ou morreria olha só que situação que estava vivendo Israel a ponto do seu próprio rei ir procurar deuses demônios procurar deuses idolatria nem veneração a outros deuses Acasias seguiu o péssimo exemplo de seus pais que certamente não acataram o sábio conselho de Salomão aquele conselho que está lá em provérbios 22 instrui o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele mas ele não se preocupou com isso Acasias segue os passos do seu pai em todo aspecto de infidelidade e de injustiça a síntese desse tópico nós podemos aqui ter a seguinte coisa os erros ou as más condutas cometidas por nossos antecessores não devem ser repetidas nem justificadas ou seja se nossos antecessores nossos líderes nossos pais nossa liderança de forma geral familiar social profissional eclesiástica se erraram isso não é motivo para nós termos continuidade de erro não pelo contrário muito pelo contrário ainda condutas cometidas por nossos antecessores não devem ser repetidas meu pai fez ou fulano fez eu vou fazer da mesma forma e nem justificada no aspecto olha eu fiz porque e querer arrumar uma justificativa não de maneira alguma Elias desafia a adoração a laal a corajosa intervenção de Elias Elias é um fenômeno do antigo testamento meus irmãos a autoridade que é dada por Deus nós já vimos isso em lições passadas é uma coisa fenomenal a sua autoridade a sua intimidade com Deus é muito grande o rei acasias enviou seus emissários para consultar o palco Baalzebub mas o anjo do senhor ordenou ao profeta Elias que se encontrasse com ele em Samaria e os exortasse com uma dura palavra vejam só porventura não há Deus em Israel para ir desconsultar Baalzebub Deus de Ekron segundo a reis 1,3,D e aí vem a resposta de Elias aos soldados do rei quando o rei ficou sabendo da profecia de Elias enviou em três ocasiões diferentes um oficial com 50 soldados para conduzir Elias ao palácio a primeira e a segunda vez desceu fogo do céu e consumiu todos os soldados e seus capitães na terceira vez quem foi fazer parte deste outro batalhão como na linguagem nossa ficou foi esperto porque os dois primeiros capitães com os soldados foram mortos isso significa cem homens foram mortos pela sua própria boca porque o Elias só responde homem de Deus vamos te buscar vamos o rei mandou te levar e o Elias na tranquilidade dele com autoridade conhecendo o seu Deus se eu sou o homem de Deus desça fogo do céu e consuma você com seus 50 irmão que intimidade que coisa bonita ele não bate no peito dizendo que ele é o cara que ele é o bom que ele é o supra sumo dos profetas não ele fala olha se os céus concordam se Deus concordar com o que você está falando você está morto e na hora Deus matou concordando e ovacionando o seu ministério só que na terceira vez todavia o capitão do avupramento tremendo pela própria vida e pela de seus soldados ajoelhado suplicou ao homem de Deus que lhe poupasse a vida o senhor ouviu e ordenou ao profeta que lhe acompanhasse até o palácio em segurança então o terceiro já ficou foi esperto e ali sentiu a necessidade de pedir né como encarecidamente venha conosco que não nos mate temos família a gente precisa viver nos ajuda a Deus e o senhor foi e confirmou se Deus não confirma ali ainda né falando que deveria poderia descer daqueles homens ele ia morrer também um ministério de fogo Elias pode ser chamada de profeta de fogo em três episódios do seu ministério o primeiro Deus enviou o fogo do céu no monte Carmelo com os profetas de Baal nós vemos isso no texto 1ª reis 18 28 no monte Oreb quando o senhor visitou o profeta e se manifestou por fogo capítulo 19 verso 12 de 1ª reis quando por duas vezes o fogo desceu do céu para consumir os soldados e seus capitães como nós acabamos de falar não é possível nós temos assim de uma forma carinhosa de dizer que o ministério de Elias foi um ministério de fogo aonde que a ideia aqui representa poder e autoridade de Deus a síntese do tópico servir a Deus é permanecer fiel requerer ou requer também coragem determinação e essa determinação diante dos desafios e adversidades que vem contra nós então em suma servir a Deus é permanecer fiel e permanecer fiel requer coragem e determinação será que estamos tendo esta coragem essa determinação de falarmos não para o mundo estarmos atento a Deus será que estamos deixando as coisas enganosas materiais que roubam nos o tempo e as vezes até o raciocínio será que estamos realmente como cristãos ou espectadores religiosos estamos vivendo dias difíceis desse negócio principalmente com a nossa pandemia olha tem um pastor amigo meu que ele tem alguns obreiros que não voltaram para a igreja ainda não voltaram para a igreja ainda não apareceram na igreja ainda e não estão em nenhum lugar veja só que coisa complicada no tópico 3 doença de acasias e a sua morte então o primeiro ponto aqui o julgamento do senhor contra acasias Deus mandou Elias dizer ao rei que ele jamais seria curado ou sairia da cama vivo Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem sua palavra e permanecem com a vida deliberadamente entregado ao pecado Deus não comunga com isso Deus não aceita Deus não concorda não tolera essa forma que a pessoa viva deliberadamente pecando e é o que nós vemos Paulo falar lá no capítulo 5 finalzinho com o início do capítulo 6 onde abundou o pecado superabundou a graça mas ele continua e diz a seguinte coisa o que faremos então continuaremos pecando para que a graça abune cada vez mais e ele responde claro que não secou chegou parou terminou nós estamos recebidos graça vamos nos fortalecer dela e não ser vacilantes na trajetória da nossa vida segundo ponto a determinação de Elias e a morte ao ser convocado a presença do rei o profeta não titubeou em repetir as palavras faladas aqueles homens desta cama a que subiste não descerás mas certamente morrerás segunda reis um dezesseis a palavra de Deus dada ao profeta Elias se cumpriu e ao rei Acasias então faleceu devido a sua idolatria a sua insubmissão a sua falta de respeito de reverência ao Deus Todo-Poderoso e aí temos as qualidades de Elias nesse episódio várias qualidades de Elias são percebidas tais como intimidade com Deus zelo em promover adoração ao Deus de Israel e em condenar a idolatria no outro ponto clareza e assertividade em suas sentenças fidelidade e além de tudo a coragem uma das coisas que é destaque na vida de Elias que nós já ouvimos isso também é exatamente que Elias ele é o irreverente mas ele é o irreverente corajoso que tem autoridade divina e que ele conhece a sua intimidade divina e quando ele fala ou age ou manda agir ele faz isto com graça e com inspiração divina também as qualidades de Elias qualidade de Elias que qualidade de Elias tinha ainda hoje o Senhor busca homens e mulheres que sejam corajosos e obedientes a fim de serem ousados serem ovacionados a fazer e serem então usados por ele pelo Senhor em sua grande obra querido quer ser usado por Deus na obra dele quer se encontrar e ver a grandeza de Deus procure ter qualidades adjetivos que possam te levar para mais perto do Senhor não permita que as ignorâncias humanas não permita que as facilidades humanas e do mundo venham contribuir para você se corromper tem pessoas que por ter um pouco de dinheiro que não é tanto porque o dinheiro nunca chega nunca cessa de se ter e as pessoas às vezes por ter um pouco juntaram e o dinheiro às vezes pensam ser superiores às outras e aí nós precisamos tomar muito cuidado porque isso não traz benefício nenhum e nós não somos propriedade de ninguém mesmo no casal a mulher não é propriedade do marido nem o marido da mulher pelo contrário Paulo fala que não é assim Pedro então também vai falar principalmente que devemos tomar conta cuidado dessas pessoas porque nós haveremos de prestar contas dessas pessoas então vamos ensinar com mais qualidade vamos observar os ensinos com mais qualidade e essas qualidades esses adjetivos de Elias são diversos né diversos e nós vamos aí para o próximo slide os pecados constantes e a falta de arrependimento podem nos levar a morte física e espiritual isso é muito sério isso é muito sério como está a sua vida irmãos a ordem é única e verdadeira não é para pecar não é para pecar né filhinhos não pequeis mas continua mas se pecares todavia entretanto porém contudo se pecares tem-lhes um advogado diante do pai mas se você não quiser chegar a Deus por esse advogado você não chegará de outra forma e os pecados constantes e a falta de arrependimento podem nos levar a morte física e espiritual imperceptível imperceptível tem muita gente que está por aí que é só casca já perdeu todo o conteúdo queridos se há pecado o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado não podemos aumentar esses pecados o que Acasias faz é que agora deliberadamente ele manda consultar uma divindade que era exatamente um ídolo que os filisteus assim o adoravam e principalmente em Ecron porque havia liberdade de você usar e adorar o Deus que você quisesse como Deus oficial e aí nós vemos nessa estrutura o que está acontecendo uma idolatria vão após deuses o rei vai procurar orientação e demônio irmão tome cuidado em quem e aonde você tem procurado informação que o senhor nos guarde e nos livre de todo mal as qualidades de Eli ainda conseguem ainda o senhor busca as mulheres que sejam corajosas eu vou apertar aqui esse aqui tá e nós vamos então para a conclusão do assunto o Reinaldo de Acasias foi marcado pela idolatria e pela infidelidade para com Deus isso é muito sério ele fez o que era mal aos olhos do senhor ao consultar outros deuses sobre o futuro e principalmente o futuro dele né não há uma preocupação aqui de o futuro do povo não o futuro da nação como que não ele tá preocupado se ele vai morrer ou não ele tá preocupado com ele e a casa dele e a turma dele e isso é perigoso principalmente para nós obreiros fomos chamados para atender a todos aí eu falo que existe dois tipos de obreiro o obreiro da obra e o obreiro do obreiro o obreiro do obreiro é aquele obreiro que ele é feito sabe tem a moda da casa pizza a moda da casa a moda do pizzaiolo é aquela que é uma coisa exclusiva daquela casa ou seja exclusiva daquela pizzaria por exemplo aqui um exemplo que eu quero dar então aquele tipo de pizza aqueles ingredientes é o único daquele povo então aquela pizzaria tem aquela exclusividade que pode ser boa ou não por um outro lado você tem as pizzas mais tradicionais que as pessoas de forma geral elas conseguem comprar e ter e saborear e gostar e aí por diante o que eu quero dizer com isso tem obreiro que ele é feito para outro obreiro e por outro obreiro e quando o pastor sai da igreja esse obreiro fica perdido porque não é obreiro da obra obreiro da obra tem visão de reino obreiro da obra não vai se meter em confusão desse tipo obreiro da obra faz o trabalho do senhor sem ficar preocupando ou vangloriando-se e acasias ele entra por outro caminho a ponto de ser uma pessoa altiva e consultar deuses de outros povos sendo que é claro no ensinamento bíblico e Deus procura através da sua palavra manter a unidade a um único Deus segundo ponto era idólatra e infiel para com os mandamentos de Deus a Torá está lá mas ele não está nem aí com a Torá né Elias foi o profeta que confrontou as transgressões de acasias e por esse motivo quase foi preso todavia seguiu ou melhor seguiu em frente e cumpriu a sua missão e honrou a Deus Elias é extremamente ousado né veja só um homem que olha e fala segundo a minha palavra não vai chover e para de chover três anos e meio sem chuva olha que absurdo olha que situação complicada né mas é o mesmo que ora e chama o seu moço e diz vai avisar que vem vindo muita chuva uma pequena nuvem lá no fundo mas ele sabia resposta de oração querido não despreze as coisas pequenas porque podem ser respostas de oração ou indicadores do mover de Deus e para você refletir as perguntas que fizemos no início né qual Deus de Ecrom Acasias venerava é claro tá aí já nós estudamos né Baal Zebulb vocês marcaram aí uma outra pergunta do início qual foi a advertência que Deus fez ao rei Acasias através de Elias porventura não há Deus em Israel olha Deus chacoalhando para ir descontuar consultar Baal Zebulb cuidado aonde você tem se consultado o Deus de Ecrom como o profeta Elias pode ser chamado por quê Elias pode ser chamado de profeta de fogo né em três episódios do seu ministério Deus enviou fogo do céu confirmando aí esta palavra e respondendo a nossa questão a quarta cite algumas qualidades do profeta Elias nós vemos ele tem intimidade com Deus ele tem zelo em promover adoração ao Deus de Israel em e em condenar a idolatria e outro ponto clareza e assertividade em suas sentenças fidelidade e além de tudo a coragem então alguns pontos de qualidades aí do profeta Elias ele tem essa intimidade com Deus para mandar descer fogo do céu e Deus mandar e matar cinquenta homens ali com seu capitão olha só que negócio forte a clareza e assertividade em suas sentenças ou seja a sua fala a sua fala tem fundamento tem ação divina e tem cumprimento pela ação do Espírito Santo na vida dele e aí vem a resposta da última pergunta o que Deus quis mostrar com o ministério de Elias e aí vem a resposta que o senhor é o verdadeiro Deus ele não tem controle sobre tudo e abomina ele tem controle sobre tudo e abomina a adoração a falsos deuses às vezes não temos uma imagem de louça ou de barro mas temos algo que está nos prendendo e às vezes estamos nos entregando a certas idolatrias que podem ser pessoas que podem ser objetos que podem ser ideologias o que você tem feito trabalhado no seu ministério na sua vida está limpo ou está maculado por uma idolatria por uma teimosia que possa se estar fazendo não vamos fazer como acasias um dos piores reis que Israel teve uma lamentável vida e que Deus não o poupou porque foram consultar deuses falsos mas o Deus verdadeiro permanece para sempre para a glória de Deus Pai aqui nós fechamos a nossa fala dando graças a Deus também por estes slides fornecidos para nós pela Panorama tem feito um trabalho muito grande através dos pastores líderes que Deus continue os abençoando nesta habilidade então nós do setor 5 agradecemos você que esteve conosco espero que nessas poucas palavras nesse pouco tempo que nós falamos tenha Deus falado com você também de uma forma especial não seja teimoso não procure fora aquilo que você tem abundantemente dentro de casa que o Senhor Deus continue te abençoando a todos nós especialmente a você meu prezado aluno uma boa semana na paz do Senhor uma semana agraciada e transbordante da bênção e da direção de Deus Deus te abençoe e fique atendo próximo domingo outra lição maravilhosa para a edificação das nossas vidas Deus te abençoe em nome de Jesus Deus te abençoe